Olá, finalmente cheguei na parte da minha plantinha, minha florzinha favorita que eu tanto amo, vou cuidar de você hoje, vou deixar você mais viva, você tá com uma cara de murchinha, você tá murchinha, minha plantinha, o que aconteceu, minha florzinha? Eu não cuidei bem de você como deveria, eu amo tanto você, florzinha, não fica murchinha, não fica murchinha não, se você ficar murchinha, eu também fico, eu gosto de você, viva, cheia de luz, de energia, aberta, tá murchante, eu gosto de cuidar de você, eu sinto muito, eu não cuidei direito, você ficou murchinha, mas eu vim aqui pra tratar de você, colocar aguinha, colocar terra, terra preta, eu sei que você gosta, você ama terra preta, é como se fosse pizza pra mim, é muito bom, você gosta de minhoca, gosta, eu não gosto muito não, mas cada um com seus gostos, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar de você, então, você tá um pouco caidinha também, murchinha, nós vamos cuidar disso tudo, você sabe que você é a minha florzinha favorita, aqui no jardim tem tantas flores, todas estão alegres, vivas, radiantes, e você tá mais murchinha, não sei porquê, se você é a minha favorita, o que que eu fiz de errado, meu Deus? Nossa, eu preciso cuidar de você, eu vou, tipo, eu vou colocar um pouquinho de terra, já vou começar colocando terra, aí eu vou sentar bem, depois eu vou colocar água, Aguinha, eu sei que você gosta da aguinha fresca, eu sempre trato você, você tá sentindo falta de água, será, meu Deus? Mas eu vou fazer você ficar bem alegre, bem pra cima, agora mesmo eu vou cuidar, você tá com uns galhinhos secos também, que eu vou cortar, vou deixar só as coisas que prestem você, as coisas que não prestem eu vou tirar, as coisas que não tão, vou pegar terra agora, terra, 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 Deixa eu colocar um pouquinho de terra aqui no seu pezinho, terinha preta, verde. Eu preciso colocar umas casquinhas de fruta também, faz tempo que você gosta de casquinha de fruta, né? Essa telhinha preta vai te fazer bem. Deixa eu colocar um pouquinho de fruta aqui no seu pezinho 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 E cheia de terrinha, essa é a especial que eu trouxe pra você, minha favorita, minha florzinha linda, você é tão perfeita, o maiquinho ama você e eu vou cuidar de você sempre, muito, tá? Vou botar sempre aqui, não vou deixar você ficar mais mordinha não, prometo, pronto, já botamos bastante terra. Agora eu vou colocar... Um pouquinho de água pra você, na medida, fresquinha, gostosinha. Eu poderia trazer o regador, eu sei que você gosta, mas eu tô com uma nova tecnologia aqui, desenvolver agora. E facilita melhor aqui o regador que a mangueira em USB. Então eu vou molhar o seu pezinho agora, eu vou jogar a aguinha na terra, deixar você... Com essa aguinha, pra você filtrar os nutrientes, tanto da água quanto da terra. E você larga a mão de ser preguiçosa e faz a fotossíntese também, né minha filha? Então eu vou deixar eu lavar aqui. É, não depende só de mim, depende de você também. Vamos molhar tudo aqui, ó. Deixa eu jogar um pouco na sua carinha também. Essas folhinhas na plantinha aqui, no galhinho, no caule. De refrescar a inteira. Aqui, ó, eu vou jogar bem no seu pezinho, pra infiltrar na raiz. Pronto. Mais um pouquinho. Deixa eu bem molhadinho. Aí... Ok. Gostou dessa aguinha fresca? É bom, né? Deixa eu colocar minha mangueirinha de USBB aqui. Que agora eu vou cortar essas partes que não prestam pra você. Essas partes secas. Minha filha. Essas coisas só trazem problema pra nós. É, a gente tem que eliminar as coisas que... Apodrecem o resto da gente. Então, vamos cortar o mal. Não pela raiz, né? Porque não tá na raiz, mas tá nos seus galhinhos. Não vai doer. Prometo que não vai doer. Eu sempre cuidei de você, porque essa desconfiança agora... Você quer se abrir comigo. Porque, às vezes, nem a falta de nutriente, nem a falta de fotossíntese. Às vezes, você anda pensando, pensando e fica triste. Não pode. Plantinha boa é plantinha que pensa positivo pra cima, tá bom? Não pense que suas folhas vão cair, que você vai ficar só na carcaça, porque... É... São épocas, são estações. Tem a estação de flor e tem a estação de troca de... De florzinha, de folhinha. Tem a estação que você fica mais reservada. É... Tem todos os momentos, então... Você tem que aceitar Tanto os momentos de alegria, quanto os momentos Que não são tão bons E nesses momentos que não são tão bons Que você tem que Crescer Que você tem que Se fortalecer E, às vezes, a gente não consegue fazer isso assim Por isso que eu, jardineiro, estou aqui Te botando, colocando terra, água e cuidando de você Assim como eu preciso de outros seres que cuidem de mim Seres humanos Até mesmo quando você fica florida, linda, maravilhosa Que eu chego aqui e eu fico feliz de ver você tão bela Então, você com uma florzinha Você tem que... Peguei aqui Você tem que entender Que, às vezes, é necessário um pouco de dor Pra depois a gente Ficar Maravilhoso E pleno E eu sei que já já você vai estar cheio de flores Cheio de folhas vivas Maravilhosas Então não fica mais mochinha, tá bom? Então vou cortar Não vai doer, eu prometo Tenho essa aqui também Eu vou segurar com essa E vou cortar com essa Aqui embaixo Essa aqui tá sequinha Deixa eu trocar a mão Se eu peguei com a mão errada Cortei aqui Cortei, 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 cortei Essas partes secas a gente tem que arrancar fora Aqui, aqui Cortei aqui Cortei mais aqui Segurei Esse é um pouco Um pouco mais grosso Pode ser que doa um pouquinho Doeu Um pouquinho Aqui Aqui Falta bem pouquinho, tá? Não se preocupe Você vai ficar maravilhosa Você sempre vai ser minha favorita E eu quero ver você linda Que pronto Eu sei que você pode estar um pouco fraquinha agora Por isso Eu já Fiz esse procedimento Em outras plantinhas Que precisavam De um apoio Pra ficar em pezinha Ficar firme As vezes a gente precisa de um apoio mesmo Eu sei que não é pra isso Mas Eu comprei Esses paletinhos de churrasco E eu vou enfincar eles De forma Amaral Na sua barriguinha Seu pezinho Pra você ficar Firme E você conseguir criar Raiz E fortalecer Tudo vem da base Tudo tem que ser fortalecido Da base De dentro pra fora E não esqueça disso Eu tenho muitos Só vou usar um Eu sei que é um pouco desconfortável Ficar amarrado Em uma outra coisa Mas Isso é só até você Se fortalecer Já já Eu tiro E você fica em pé Sozinho E aí . 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 Porque eu só vou colocar do ladinho Aí eu vou amarrar E você Não vou amarrar forte, pode ficar tranquilo Aqui Mais ou menos aqui Agora Deixa eu pegar aqui Pra amarrar Aqui Deixa eu passar Prender Prender, ó Enrolar Tá muito apertado, não? Tá bom? Então deixa eu apertar mais um pouquinho Aqui, tá bom? Eu aqui embaixo também preciso Ok Já amarrarrei Amarrrei em cima Amarrrei embaixo Eu acho que agora Você tá com a cara bem melhor Tá, dá pra ver Dá pra ver que você tá Querendo esmoçar o Sorriso Eu quero ver você Muito florida Muito Cheia de vida verde Maravilhosa Porque É assim que eu quero ver você Eu não quero ver você Tipo, hoje quando cheguei aqui Isso é morrinha, morrinha Tristinha pra baixo Isso me dá um aperto no coração Eu não saio daqui Eu não saio daqui sem você Você está bem Você está bem? Tá Que bom Porque eu adorei Eu amei cuidar de você Eu sempre Eu sempre gosto de cuidar de você Você sabe de isso E você é a minha favorita Você é perfeito Você é uma perfeição da natureza Então eu quero que você Seja uma flor guerreira Uma flor Que não se entrega Não fica murcha Não pensa bobagem Tá certo? Então agora Eu quero que você Faça uma foto assim Se vai dormir Tá bom? Boa noite minha filha Planta linda do meu coração Te amo Tchau